Fala galera! Sejam bem vindos para mais um vídeo do meu canal, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, eu tô gravando um vídeo seguido da outra partida lá que vocês viram, 2x0, então é isso, bora! Estou muito cansado, gritei demais no outro vídeo! Nossa mano, o cara tá jogando com o uniforme da Pepsi, tá poxa, que time é esse? Marcelo no MD, nossa o cara manja hein, Marcelo no MD, Cristiano Ronaldo, Pelé e Cavani... Nossa, mano, mas o melhor é o Marcelo no meio de campo e ainda na ponta direita mano, eu só pensava que o Marcelo era zagueiro ponta esquerda ainda, lateral esquerda... Mas tudo bem né, se esse é o elenco que o cara quer me enfrentar, então bora! Vamos ver se o elenco dele é bom mesmo... Pelo visto o entrosamento do cara é 78, meu é 84... Não faz muita diferença... Ah, caramba, só porque eu ia chutar com o Hulk, meter aquela bica... E essa é a escalação dos jogadores visitantes... E o interessante aí do time, ó, é esse losango no meio de campo, é um 4-4-2 né Caio? Tá, goleiro lo riso né, a gente ama... Marquinhos, que... Tá poxa... Será que ele vai beijar a trave igual o teu amigo Palhuca fez em 94 Caio? Poderia, Thiagão, porque... Que? Fota! Calma pessoal, segura onda aí que o jogo tá no começo aí... Nossa, mano... O cara tá zoando... Tá poxa... O cara bateu falta até bem, pô... O passo tá sendo muito fraco... Isso toca pra cá... Vai Osvaldo... Osvaldo, por favor, Osvaldo... O cara atira na bicicleta, mano... O cara é... O cara é o Miranha, mano... Lá embaixo... Sabia... Vou meter aquele carrinho... O cara dele foi causar... Lá em cima, lá em cima, lá em cima... Não, não... Vai Hulk, pega essa bola... Devolve aqui pro Osvaldo... Pô, ninguém aqui vem pro Osvaldo, mano... Tá mal, pô... Eu te entendo, pô... Eu te entendo, mas... Cacido... Impedimento... Impedimento... Dembélé... Dembélé... Arthur... Oscar... Lucas... Alexandre Paco... Passe interceptado... O adversário é bem a jogada... Bola com o Cristiano Ronaldo... E ele tira o perigo dali... Tinha um bom espaço aberto por ali, mas o time adversário já se recompôs... Tem uma avenida pra explorar ali na lateral... Toca Hulk... Ah, Osvaldo, pô... Subiu... Pô, mano... Caraca, velho... Era pra você ter chutado pelo menos o goleiro ter espalmado ali, mano... Cê é louco, cachorro... Dei um mó toquinho... Fraco... O cara isola a bola, mano... Tá, o cara vai cruzar... Não dá... Cruzou pra confusão no meio da área... E ó o gol... Ó o gol... Sério, louco, mano... Já nem conta... E já tava na hora de sair esse golzinho, Caio... Tava maduro, né, Tiagão... Eles estavam sobrando em campo... Dá até pra dizer que demoraram pra abrir o placar... Pior que demoraram não, mano... O time... O time deles é melhor do que o meu... Só que o meu o time tá melhor posicionado... Só isso que é diferença... Porque se o dele tivesse posicionado... Tô certeza que era sem de cruzamento... Vamos, cara... Corre, mano... Pô, mano... Cê não veio na cabeça do seu céu... Gol... Não... Tá... Desviou no cara... Ah... Nem pra mostrar tudo... Tá... O Cristian sim vai tá aqui... Pode ter certeza... Ah... Ó o Osvaldo... É o Osvaldo, mano... Pô... Pra que é isso, cara? Tá... Eu acho que vai ser 1x1... 1x0... De jogo... 2x1... Mano... Eu não posso perder esse jogo... Eu não posso... Logo... Lá em cima... Vai Hulk... Vai Hulk... Mais que eu, mano... Toma... Vai Arthur, mano... Ah... Hulk, mano... Não... Eu não vi você fazendo isso... Eu não vi você furando a bola... Pô, mano... Era pra você dar um chute... Tão, mano... Tava certinho na tua perna esquerda, cara... Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado... Impedimento? Queimou a largada... Aí ficou aí impedimento... Você é louco, mano... Se não fosse impedimento... Nem sei o que seria... E aí... Compá! E aí... Lucas... Vai! Pintar ataque perigoso! Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho... Passa e não chegou... é o que buscar a usada e se o goleiro pegue a curar ele é esse campeão tá vamos lá que ele é moleque esse o seu inglês ninguém se conformar eu queria muito ver os dois times eu ia falar mano mas impressionante parça que o chute do piscinho até que foi bom pô você é louco foi mal bem ai galera não dotei poder colocar 30 minutos e ainda vai ser 15 beleza então vai ser dois vídeos mano mas ela tem que estar jogando bem na ponta direita mas eu ainda tô conformado na ponta direita mano eu acho que é porque a ponta do cara deve estar muito forte na ponta esquerda e aí ele coloca o marcelo para repostar direita mano o neto é um dos melhores goleiros que eu já vi no fifa cara mano por favor não vem me falar que é bufão não vem me falar que é bufão que é sei lá bufão é orelha sei lá como é que fala o nome do goleiro lá do palestra germano que é o trepe lá que é o o navas que é o cacilas parça não vem falar o melhor um dos melhores goleiros que tem é o neto o monglet o primeiro tempo que é o meu goleiro reserva o o donnarumma que é o goleiro do milan e deixa eu ver mais quem bola rolando na segunda etapa aqui no estádio de la cerâmica vamos para os últimos 45 minutos o lorris que é o que eu tô jogando contra o cabelo na minha boca e o futebol a bola que dá com consciência olha que passa em profundidade mas carnal de um impedimento é bom o abuso na sua vida o mesmo que agora o colocou o seu jogo já que a gente eu sabia que ele ia tocar para o marcelo mas ela vai tocar porque está aqui no Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo O que deu? Ok Tá, vou enfrentar quem? Ixi, o Alexandriano Não, não, não Ixi Volta Desce Sobe Ai, se os caras não entendem Nossa, mano, ia ser uma bicuda do Hulk, mano É que bateu no Oscar, a bola foi uma fraquinha, mano Mas Cara, no Hulk eu sempre enche o dedo Opa Ai, sem ângulo não dava, né Podia ter cruzado, tocado Acabou fazendo isso Tentou uma finalização difícil e mandou longe Realmente não era a melhor opção na jogada Ok, ok Desce aqui Dá pro Dembélé lá embaixo Hum, não deu Poxa, quem é esse? Não conheço Ixi, bicho Ah, Dembélé, pô Galera, acho que o jogo vai Eu acho que Eu vou ter que fazer o segundo vídeo Dembélé Abriu na lateral Faltou capricho no passe Pô, Osvaldo, cara Defendeu o goleiro Ai, se eu desse colocada Sei lá, uma no cantinho Por que que eu fui chutar logo no meio, mano? Por que no meio, cara? No meio é óbvio que o goleiro vai defender Sei lá, mano Mas por que no meio? Interceptação e já procura alguém pra jogar Tá, esse daqui é quem? O Osvaldo? Hum, eu ia dar um carrinho nesse foto Marcelo Tá E o passe não foi bom Interceptação por ali Mano, só consigo saber quem é o Cristiano Ronaldo do time adversário Porque o... Ele correndo parece uma... Sei lá, mano Parece... Sei lá, mano Parece aí uma mulher Vai pintar o cruzamento Os bracinhos dele correndo, mano Sei lá, mano Parece uma... Uma lambasgoia Aparece a defesa no meio do caminho Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Perdeu a posse de bola Trent Alexander Ardo Nossa, e falar em lambasgoia eu lembrei do funk que tem Que é o... O cabelo dela Parece até bromeu de área panela O cabelo dela Parece até bromeu de área panela O jogo segue e levou vantagem Tô amando loucamente Uma lambasgoia Que só tem dois dedos aqui, né? O técnico decidiu usar o banco de reservas Enfim, galera Eu acho que vai acabar e vou ter que virar outro vídeo Hum... Eu acho que vai pra prorrogação esse daqui também Nossa, esse acessão de um lado Podia ficar na bicicleta, hein? Hum... Cadê? É o outro O meu fone cai no chão, mano O time passa a frente no placar Vai jogar em vantagem agora Só não pode chamar o adversário pra cima Ainda tem muito jogo pela frente Valdivia Vem aí, o passe foi cortado no meio do caminho Mano, é que a defesa do cara é muito bem planejada Isso, pega essa bola, cara Ia sair dois a dois, hein? Marcelo O time quer manter o resultado Vai rodando a bola ali atrás Thiago Mendes E a torcida da casa tá pirando por aqui, Caio Resta saber se o time vai se contaminar Com essa animação e buscar o empaque Tá livre ali na ponta pra cruzar Pô, meu Deus Hum, mano, eu até jurava que a bola ia bater no travessão e entrar pro gol Faltam oito minutos, o jogo tá acabando Caraca, mano Até que minha defesa tá reagindo bem O Cristiano Ronaldo teve cinco chutes Acertou um Alexandre Pato teve um chute Errou um Mas será que meu gol vai ter que sair de novo lá no escuteio? Já tem companheiro dando opção Não, mano, eu não tô acreditando que você perdeu esse chute, Alexandre O jogo não é possível Tem razão Quem tá atrás do placar não pode errar bolas assim Nossa, mano, eu tô muito Mano, eu tô muito pê-da-vida Marcelo O Alexandre Pato, cara O jogador do cara corre mais que o meu Esse é o problema Mais dois minutos de acréscimo É o que quer arbitragem Caraca, mano Aqueles dois gols lá que o Alexandre Pato perdeu, mano Não era pra ter perdido, cara Apareceu a defesa na hora exata Valdivia Arthur Time indo pro ataque no final Eles acreditam no empate Capita o juiz Final de partida 2 a 1 Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like E ativem as notificações É, eu vou ficando por aqui mesmo Então É, era só isso Então E ativem as notificações O que é isso?